Bom dia a todas e a todos. Vocês terão visto a nota que foi emitida pelo Itamaraty sobre as negociações do acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. Então, na última sexta-feira, nós concluímos esse processo negociador em Santiago, na quarta rodada. O processo negociador foi iniciado em abril, durante a visita do presidente Pinheira, Sebastião Pinheira, à Brasília. A ideia de um acordo foi proposta pelo Chile durante a Cúpula das Américas, em abril, em Lima, e encontros entre o presidente Temer e o Pinheira e os chanceleres do Brasil e do Chile. Foram negociações realizadas em junho, agosto, setembro e outubro. Concluída essa negociação, agora, nas próximas semanas, o Brasil e o Chile vão ultimar os últimos aspectos técnicos, resolver alguns problemas técnicos e jurídicos dos textos. No momento se discute o momento da assinatura do acordo. É possível que ele seja assinado ainda em novembro. Isso ainda está em discussão. Também na nota se indica que esse acordo vai fazer parte de um acordo mais amplo entre o Mercosul e o Chile, no âmbito da LAD, o ACÉ, o Acordo de Complementação Econômica 35, que foi assinado em 1996. E, no âmbito desse acordo, isso é um elemento importante para entender as características do acordo recém concluído, que, no âmbito desse ACÉ 35 de 1996, Brasil e Chile já eliminaram as barreiras tarifárias ao seu comércio. Os impostos de importação já foram suprimidos no comércio entre o Brasil e o Chile. E essa vigência do livre comércio em termos tarifários já se dá desde 2014. Então, esse acordo, cujas negociações concluímos na semana passada, não tocam em questões tarifárias, porque elas já foram resolvidas. Para vocês terem uma ideia, a liberalização com o Chile alcançou 100% da nossa pauta tarifária, da nossa pauta de produtos. Algo que a gente não conseguiu nem no Mercosul, onde ainda existem algumas exceções, como no setor açucareiro e automotivo. Então, é uma liberalização ampla. E esse acordo recém-firmado com o Chile parte dessa base já densa de negociações. Eu acho que também outro elemento importante é o que a gente poderia chamar como um caráter pioneiro das relações do Brasil com o Chile nesse tema da agenda de integração. Esse acordo, Mercosul-Chile, foi o primeiro acordo de livre comércio tarifário que o Mercosul assinou com o parceiro Establoco. Também foi com o Chile o primeiro acordo que o Mercosul assinou em matéria de serviços, em 2009. E agora, esse acordo recém-concluído, essa negociação recém-concluída com o Chile, ela envolve o acordo mais amplo em matérias não tarifárias, que nós negociamos. E, nos últimos anos, eu acho que é importante também ter presente que a gente tem avançado nessa agenda de temas não tarifários. Em 2016, vocês se recordarão que o Brasil assinou com o Peru um acordo em matéria de serviços, investimentos e compras governamentais. Desde 2015, o Brasil está negociando com o México também um acordo amplo. Envolve matérias tarifárias, porque o caso do México, acho que isso é importante ressaltar na nossa agenda de integração com a região, é o único país da América Latina, no fundo, da Aliança do Pacífico, com que o Brasil e o Mercosul não tenham um acordo de livre comércio. E, nessas negociações com o México, nós estamos tratando de temas tarifários e também uma agenda ampla de temas não tarifários, não tão ampla quanto essa que nós negociamos com o Chile. E, com a Colômbia também, ano passado, nós concluímos um acordo em julho, que aprofundou, praticamente completou a liberalização no plano tarifário e já anuncia alguns temas não tarifários. E, agora, em julho, isso foi julho do ano passado, e julho, agora, deste ano, em Puerto Vallarta, no México, à margem da reunião Mercosul-Aliança do Pacífico, foi assinado o acordo de serviços entre o Brasil, entre o Mercosul e a Colômbia. Então, isso é um pouco para os senhores terem presente que essa negociação com o Chile se insere numa dinâmica bastante intensa de negociação de acordos comerciais na região, que teve uma aceleração nos últimos tempos, e, na realidade, acaba encarnando o grau máximo que a gente atingiu em termos de ambição nessa agenda não tarifária. Eu falei muito do tema não tarifário, vocês precisam, o acordo, como também diz a nota, abrange 17 temas não tarifários, temas de solução de controvérsias, comércio de serviços, comércio eletrônico, telecomunicações, entrada temporária de pessoas de negócios, medidas sanitárias e fitossanitárias, obstáculos técnicos ao comércio, facilitação de comércio, coerência, boas práticas regulatórias, política de concorrência, propriedade intelectual, micro, pequenas e médias empresas, cooperação econômica, cadeias regionais e globais de valor, comércio e gênero, comércio e assuntos trabalhistas e comércio e meio ambiente. Isso realmente é um leque amplo de temas e uma especificidade. A gente também procurou incorporar a esse marco acordos que nós assinamos recentemente com o Chile, o de compras públicas, que foi assinado agora em abril, durante a visita do presidente Pinheira, e um acordo também de investimentos em instituições financeiras, e um outro acordo, um pouco mais antigo, de cooperação e facilitação de investimentos. A ideia é ter reunido em um único instrumento todo o marco não tarifário que regula as relações do Brasil e do Chile. Um outro aspecto, acho que de ordem geral, que eu acho que é importante ter presente, que, então, nós estamos numa fase da integração na nossa econômica com a região, que é de transição. Às vezes, esse é um aspecto que, ainda hoje, passa despercebido, inclusive do público especializado, do quanto que a gente já avançou em termos de negociação de acordos comerciais com a região. Graças a acordos que a gente assinou no âmbito da Alade, como o Mercosul, não só o acordo com o Chile, mas com o Colômbia, com o Peru e Equador, nós, Bolívia, nós vamos chegar, em janeiro de 2019, a uma virtual área de livre comércio, com a praticamente eliminação das tarifas de importação aplicadas ao nosso comércio. Esse é um elemento importante que os senhores tenham presente, que 2019, não, vai ser janeiro de 2019. Por que isso? Todos esses acordos, eles têm cronogramas de implementação. Então, o acordo com o Chile foi adotado em 1996. O seu cronograma de desgravação terminou em 2014. Agora, em janeiro de 2019, termina a desgravação do último cronograma, que é com o Peru. Então, nós podemos dizer que teremos uma virtual área de livre comércio em matéria tarifária em toda a América do Sul. O México não é da América do Sul, mas nessa relação que a gente está tendo agora, mais a dinâmica com a Aliança do Pacífico, ele é o único país da Aliança do Pacífico com que o Brasil não tem um acordo de livre comércio em termos tarifários. E, com o Chile, agora nós damos um passo ambicioso, adicional, nessas outras matérias que não têm a ver com tarifa. Então, quais são os ganhos em todos esses temas que eu comentei para vocês? Reduzir as tarifas é um poderoso instrumento de dinamização do comércio, mas não é suficiente. Existem essas barreiras chamadas não tarifárias, que também afetam os fluxos de comércio. Por exemplo, com o Chile, agora nós, em matéria de obstáculos técnicos de comércio, nós adotamos, isso é um dos resultados importantes, adotamos um acordo setorial em produtos orgânicos. É o primeiro acordo da América do Sul de aproximação regulatória nessa matéria. E qual é o objetivo dele? Por esse acordo, há um reconhecimento dos processos de certificação de cada país. E um dos grandes desafios, um dos grandes custos do comércio de produtos orgânicos é exatamente a sua certificação sobre o processo de produção, rotulagem. Então, o processo de reconhecimento desses sistemas de certificação é um poderoso estímulo ao comércio entre o Brasil e o Chile nessa área. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, facilitação de comércio. Todos nós estamos cansados de ouvir reclamações do setor privado sobre a amorosidade dos procedimentos aduaneiros, a amorosidade do tempo que leva para os produtos passarem na alfândega, a papelada, a burocracia que tem que ser preenchida para as exportações. O tema de facilitação de comércio procura atacar especificamente essa área. E aqui nós fizemos, por exemplo, foram vários os resultados nessa área. Um deles, por exemplo, acho que é mais facilmente compreensível, é o tema da certificação de origem digital. Porque o senhor sabe que, para um produto se beneficiar de uma tarifa zero no outro comércio, no outro país, você tem que provar que ele tem a sua origem no próprio Brasil. O Brasil vai exportar um produto para o Chile com tarifa zero, você tem que ter um certificado de origem. O que nós decidimos nesse acordo é implementar um certificado de origem digital, dispensando cada vez um papel. Estimativas do MEDIC dão conta que, em termos de custos do trâmite desses certificados, nós obteremos uma redução de 35%. Em termos de prazo para a emissão do certificado de origem, nós passaremos de 30 dias para... Três dias, perdão. São três dias, não é, Filipe? De três dias para 30 minutos. Então, esse é um exemplo muito claro de dinamização dos fluxos comerciais para além da redução de tarifa. Não, em vez de você fazer por papel, você vai fazer por via eletrônica. Então, ao invés de você ter que... Tudo vai ser feito no plano digital, isso vai dar maior segurança quando a autenticidade dos produtos... Em vez de você ter que cumprir um trâmite burocrático, tudo é feito no computador e a transmissão é feita para o outro país via eletrônica, economizando tempo. Operação de comércio. Operação de comércio. Um resultado que terá grande visibilidade e benefício para o consumidor, porque, às vezes, esses acordos de livre comércio, o Chile comentava conosco, às vezes, não é tão simples mostrar o benefício concreto deles, mas um dos resultados concretos de claro impacto e de visibilidade junto ao usuário, ao consumidor, é o compromisso que nós assumimos de eliminar a cobrança de roaming internacional para as chamadas de celular e troca de dados entre os dois países. Ou seja, o empresário, o consumidor brasileiro que vai ao Chile, ao invés de ter que pagar uma taxa muito alta para continuar usando o seu celular, ligando para o Brasil, trocando, passando mensagens, vai ser cobrado a ele a tarifa doméstica no Chile de uma chamada doméstica. Isso é um compromisso já assumido, vai ter desafios técnicos e vai ser implementado um ano após a entrada em vigor do acordo. Aqui é um tema, é um dos resultados importantes desse acordo. Outro resultado nessa parte. Então, são essas medidas que eu falei do plano de facilitação de comércio, obstáculos técnicos de comércio, são, então, contribuições que nós damos para facilitar o comércio, para dar maior segurança jurídica, isso é importante, e são medidas no plano regulatório. Você está falando de certificado de origem, certificação técnica dos produtos. Isso acaba contribuindo para dar uma maior homogeneidade do padrão regulatório vigente na região, entre o Brasil e o Chile. Isso é um estímulo ao investimento, isso cria um ambiente mais favorável aos negócios. Então, essa parte regulatória também tem uma outra dimensão importante. Um dos objetivos nessa parte de certificação de produtos orgânicos é de se adaptar aos padrões de qualidade internacionais. Então, é um salto de qualidade do produto brasileiro e do produto argentino, perdão, do produto chileno. Então, para além da facilitação do comércio, há um aumento da competitividade, da qualidade do produto negociado. Então, isso permite uma penetração maior dos produtos, não só no mercado entre o Brasil e o Chile, mas também para além no mercado internacional. Outra área em que a perspectiva, aqui é um tema que ainda está em processo de ultimação, é um acordo, da mesma forma que tivemos um acordo de reconhecimento da cachaça e da tequila com o México, nós estamos trabalhando, ultimando para fechar um entendimento para o reconhecimento da cachaça e do pisco chileno. A ideia é reconhecer e proteger como produto distintivo do Brasil e do Chile a cachaça. Então, para comercializar a cachaça no Chile, vai ter que ser um produto de origem brasileira, não pode ser um chileno que passa a vender o produto, dar o nome de cachaça ao produto. Isso é uma garantia adicional para o comércio e também um estímulo adicional. Nós estamos tentando resolver alguns aspectos últimos, mas há uma grande perspectiva de que tenhamos avanços nessa área. Embaixador, o senhor me controla o tempo. O pisco não é peruano? Há o pisco chileno e o pisco peruano e o acordo acomoda essa distinção. Isso não trará nenhum efeito detrimental para o pisco peruano se viermos a assumir um acordo com eles. Como indicamos na nota também divulgada no site do Itamaraty, esse acordo tem aspectos inovadores para o Brasil. Pela primeira vez, nós estamos assumindo compromissos em um acordo de comércio em vários temas que a gente não assumiu em nenhum outro momento. Comércio eletrônico, boas práticas regulatórias, o tema da anticorrupção, cadeias regionais e globais de valor, comércio e gênero, ambiente e assuntos trabalhistas. Em serviços, isso é um detalhe negociador, mas quem acompanha a negociação de acordo comerciais saberá entender a relevância. Pela primeira vez, também, no comércio de serviços, nós estamos assumindo compromissos sobre o formato de lista negativa. Isso também é um elemento inovador nesse acordo. Vou terminar a minha apresentação daqui com duas observações adicionais. Um aspecto importante a ter presente nessa negociação é que o Brasil, em vários temas, apresentou propostas de textos negociadores. A negociação, em alguns temas, como facilitação de comércio, obstáculos técnicos ao comércio, foram conduzidas com base em propostas do próprio Brasil. Isso é importante. Essa intensificação da nossa agenda de acordos comerciais está permitindo nós construirmos um modelo brasileiro de posição para vários temas. E essa negociação com o Chile permitiu que nós sedimentássemos, consolidássemos essa posição em alguns temas. Em obstáculos técnicos ao comércio, por exemplo, nós definimos toda uma estrutura legal de facilitação de entendimentos, de aproximação regulatória entre os países nessa matéria de obstáculos técnicos. Isso ficou refletido num capítulo chamado Iniciativas Facilitadoras de Comércio. Em facilitação específica de comércio, também nós estamos consagrando algumas posições específicas que vão, inclusive, além do que estabelece a OMC. São padrões OMC Plus. Então, tem um caráter mais ambicioso que o multilateral. Por exemplo, em facilitação de comércio, nós assumimos um compromisso de que essas obrigações de facilitação de desburocratização vão abranger não apenas as autoridades aduaneiras, mas também outros órgãos envolvidos com o comércio exterior, com o Ministério da Agricultura, Anvisa, Inmetro. Isso é um passo importante. E essas posições que nós estamos adotando nessa negociação vão ajudar em outras negociações que nós estamos enfrentando. O caso que se coloca mais imediatamente é o da negociação com o Canadá, em que temas como meio ambiente, padrões trabalhistas, gênero, também estão sobre a mesa. Então, é um elemento facilitador dessas negociações. Muitas vezes se fala de que o Brasil precisa ter uma posição mais atualizada em matéria de comércio internacional e que o padrão estabelecido na parceria transpacífico deveria ser uma referência. Eu quero dizer para os senhores que nós, em vários temas, negociamos com base em propostas do TPP, essa versão sem Estados Unidos, o CPTPP, nós negociamos com o espírito de abertura, como ponto de partida, mas não necessariamente como ponto de chegada, porque esses padrões regulatórios devem refletir a realidade da relação e aspectos específicos dos interesses dos países. Por exemplo, em matéria de meio ambiente e assuntos trabalhistas, nós temos uma relação muito positiva com o Chile e nós procuramos retirar os elementos de litigância jurídica que estão presentes nesses acordos no âmbito do CPTPP. Então, são capítulos que não estão subordinados ao mecanismo de solução de controvérsias. Em alguns casos, nós fomos além do padrão da CTPP, da parceria transpacífico. Em comércio eletrônico, por exemplo, em matérias de proteção ao consumidor e refletindo o nosso padrão regulatório, nós temos mais elementos de proteção ao consumidor nas atividades de compras online. O que se procura fazer é consolidar compromissos em vários pontos, proteção de dados, defesa de direitos do consumidor. Em serviços, por exemplo, é um aspecto importante para você entender, eu acho que fica bem claro, nós assumimos um compromisso de não exigir a presença local para a prestação de um serviço, em vários serviços. Por exemplo, hoje, se você quiser comprar um software pela internet, você pode, não necessariamente, você precisa fazer a operação via correio e comprar e receber o produto em base física. Se você tem algum problema com o seu software, você também pode fazer, acessar um serviço de TI online. Hoje, o Brasil não pratica restrições a esse tipo de atividade, mas o compromisso é de que você vai, você assume o compromisso de que você não vai poder assumir restrições no futuro. Então, isso dá maior segurança às atividades de comércio eletrônico. Isso é um exemplo de estímulo às atividades nesse setor. O senhor diria que esse acordo com o Chile seria mais abrangente em alguns sentidos do que nós temos com os próprios países do Mercosul? Quer dizer, nós avançamos mais com o Chile do que com a Argentina, Uruguai, Paraguai. E uma outra pergunta mais técnica é a seguinte, sendo um acordo regional assim, ele não precisa passar pelo Congresso Nacional? Sim, vai precisar passar pelo Congresso. Isso estava previsto. Olha, o Mercosul é o locus onde nós temos os nossos compromissos mais ambiciosos. E eu acho que eu dou uma resposta mais ampla que nós sempre vimos a negociação externa como um estímulo adicional para avanços dentro do próprio Mercosul. Por exemplo, em matéria de compras governamentais, nós assumimos um compromisso primeiro com o Peru e depois, agora no ano passado, ou neste ano, neste ano, um acordo intra-Mercosul. No caso do Chile, em serviços, é possível que nós tenhamos ido um pouco além. pelos próprios compromissos que temos no âmbito do Mercosul, eventuais compromissos adicionais que a gente deu a um terceiro país são automaticamente estendidos. Eu falo dessas questões de gênero, meio ambiente, de atos trabalhistas... É, esses são temas que nós tratamos, creio que uma perspectiva diferente no Mercosul. Temos uma... Meio ambiente é um tema, assuntos laborais são tratados há muito tempo, mas, em termos de disciplina, que estabeleçam vinculações entre o comércio e o meio ambiente, isso tem um aspecto de novidade. Um aspecto importante que eu acho que é preciso ter presente, que acordos desse tipo, que nós estamos agora fechando com o Chile, foram negociados pelo Uruguai, em 2016, e pela Argentina, no ano passado. Então, é uma dinâmica em que esses acordos regionais bilaterais, às vezes assumidos pelos países... A Argentina já fizeram esse tipo de acordo. Fizeram. Com graus diferenciados de alcance e profundidade, mas fizeram. Bom dia. Então, só para complementar. O acordo, os dois países, Brasil e Chile, não está ligado, não? Eles assinam, devem assinar ainda este ano, mas o acordo só entrará em vigor depois de ratificado pelos dois parlamentos. Exatamente. E aí não se sabe, enfim, quanto tempo pode... É, o acordo com o Peru nosso foi ratificado com muita celeridade. Nós não antecipamos, não esperamos dificuldades. Tá bom. Posso voltar a uma coisa, então, que eu não entendi, que o senhor falou de janeiro de 2019, vamos chegar a uma virtual área de livre comércio em matéria tarifária na América do Sul. Esse virtual é aquilo que eu não entendi. É, porque, geralmente, quando se fala de uma área de livre comércio, pensa-se num acordão envolvendo todos... do Brasil com todos os países da América do Sul. Só que o caminho até essa área de livre comércio foi pela soma de acordos que não estão necessariamente articulados entre si, mas que levarão a essa liberalização. É o acordo do Mercosul com a Bolívia, Mercosul com o Chile, Mercosul, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. Então, isso... A soma desses acordos levará a essa liberalização. Guiana e Suriname não estão incluídos. Bom dia, tudo bem? Eu queria entender só em quanto que pode aumentar o intercâmbio comercial com o Chile, investimentos em quanto tempo, e se esse acordo vai servir de modelos para outros países, outras regiões, um acordo mais amplo, assim, como vocês estão fazendo agora. Obrigado. Olha, essa estimativa quantitativa é difícil de mensurar. O que eu acho é que nós temos uma relação que é dinâmica, tem ampliado, os nossos fluxos de comércio têm aumentado, os dados deste ano apontam para, quem sabe, chegarmos ao patamar de 9 bilhões de dólares. Os investimentos também são dinâmicos, o Brasil é o principal destino de investimentos do Chile. nós acreditamos que os benefícios podem ser grandes. Como eu comentei com você, esses passos no plano regulatório de facilitação de comércio, de procurar harmonizar os padrões regulatórios do país, são importantes. Por exemplo, um capítulo que é uma novidade para o próprio Chile, que é o tema das cadeias regionais e globais de valor. A América Latina, acho que é importante ressaltar a importância como um todo da América Latina para o nosso comércio, porque também é algo que, às vezes, passa despercebido da opinião pública. Nós exportamos mais para a América Latina e o Caribe do que exportamos para os Estados Unidos e a União Europeia. Esse é um dado importante. E é um comércio também de qualidade. A maior parte, 80% do que a gente exporta para a região são de produtos mais manufaturados, produtos que geram mais renda e emprego. Para você ter um elemento de contraste, a China é o inverso. Acho que chega até 90% que nós exportamos, especialmente de commodities. Então, isso é uma diferença importante a ter presente. Outro elemento. A América Latina é uma primeira frente de internalização das nossas pequenas e médias empresas. Então, é uma preparação das nossas pequenas e médias empresas para enfrentar o mercado global. E um capítulo que nós assinamos, que a Chile assinou pela primeira vez e nós também, se refere às cadeias regionais globais de valor. E qual é o objetivo aí? Explorar melhor as complementaridades entre as nossas economias, entre os nossos setores, a partir de uma parceria público-privada, de governos com o setor privado, procurar identificar de uma maneira mais sistemática os nichos de mercado e de que forma a gente pode articular essas empresas do Chile e do Brasil para participar melhor do mercado regional e, inclusive, ter uma articulação com o mercado global. Essa é uma agenda muito complexa, envolve muitas outras variáveis, mas é um elemento indispensável e importante para tentar transformar esse acordo, essa relação, em um instrumento efetivo para uma melhor e melhor inserção dos dois países no mercado global, tendo presente os interesses específicos das pequenas e médias empresas em cada lado. Acho que isso é um exemplo. Eliana Oliveira, do Globo. Eu só não entendi, ficou claro para mim, hoje, então, a prestação do serviço tem que ser ou física ou não pode ser uma prestação a longa distância do TI? Não. O que eu falei é o seguinte, às vezes o benefício do compromisso não é que você remove uma restrição, é que você assume o compromisso de que você não vai poder aplicar uma restrição que hoje não existe. Ou seja, você dá mais segurança à atividade comercial. O provedor online de um serviço do Chile vai ter segurança de que o Brasil não vai lançar mão no futuro de uma restrição que hoje não existe. Bom dia, Ana Cristina, da Agência Brasil. Só para tirar mais uma dúvida, essa questão do seu acordo mais amplo e matéria não tarifária que o Brasil já negociou, isso não só no âmbito regional, com todos os países, esse é o acordo? Agora você me faz, no fundo, responder a uma pergunta que eu não havia respondido, sobre a questão desse acordo acabar servindo como parâmetro para outras negociações. É bem possível. Como eu falei, a própria negociação do Canadá, certamente, os compromissos que nós estamos assumindo, porque essa negociação do Mercosul com o Canadá, em vários temas, o Canadá está apresentando propostas baseadas no CPTPP, porque ele também faz parte do TPP. Então, propostas que o Chile, são propostas de idêntico teor que o Chile nos apresentou nessa negociação. Então, só que, com antecipação, nós já definimos uma posição do Brasil em relação a esses temas. Então, isso vai ser um elemento, vai ser uma referência incontornável nessa negociação. Isso pode se aplicar a outros temas. Por exemplo, acho que é uma evolução recente na nossa agenda de integração regional, e que teve um avanço considerável nos últimos anos, é a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Agora, em julho deste ano, nós tivemos a primeira reunião presidencial entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico e em Puerto Vallarta, no México, e se adotou um amplo plano de ação, com vários temas. E vários desses temas são objeto de acordo aqui no Brasil-Chile. Por exemplo, o tema de facilitação de comércio faz parte desse plano de ação. E aqui nós temos um acervo de compromissos em que já conta com o apoio de dois partícipes desse processo de aproximação, Brasil e Chile. É possível e natural que esse entendimento que já existe entre dois parceiros de cada um dos blocos possa ser uma referência para a aproximação com a Aliança do Pacífico nessa matéria. Então, há uma expectativa de que se criem efeitos multiplicadores na região e para além. Por exemplo, nós temos, com a Colômbia, nós estamos apenas agora discutindo a possibilidade de lançamento de uma negociação em compras governamentais. Temos esse acordo com o serviço. É possível que esse acordo que nós assinamos no ano passado já entrou em vigor, falta a internalização do Paraguai. Uma vez que se entra em vigor o novo acordo com a Colômbia, já há uma discussão de como aprofundar as disciplinas desse acordo com a Colômbia. É possível que já tendo, sobretudo, Brasil, Argentina e Uruguai, um conjunto de compromissos com o Chile, isso acaba tendo sirva de referência para essa negociação com a Colômbia. com a Colômbia. Obrigado.